salve salve galera, hoje estou trazendo aqui um aplicativo de internet grátis de internet grátis ilimitada que vocês vão estar usando aí para praticamente tudo todos os aplicativos funcionando, todos os ddd então, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos e bora para o vídeo então galera, o aplicativo é esse daqui, vou estar deixando o link dele aí na descrição para vocês estarem baixando primeiramente, quando vocês entrarem nele, vocês atualizam no wi-fi para poder atualizar a rede aí depois vocês veem nessa engrenagem, configurações, vocês clicam nela depois vocês descem até no final em configurações avançadas aqui embaixo, configurações, vocês clicam nela, depois vem nessa segunda opção aqui, vocês clicam nela, depois vai estar assim o seu, aí vocês veem 50 ultra, clica depois disso galera, depois vocês veem em cdn novo, essa opção aqui, clica nela, depois vocês só iniciar galera, conectado na internet com sucesso pronto galera, conectado, aí depois disso, se vocês quiserem usarem por mais tempo, é só vocês esperar esse anúncio carregar essa parte, aí vocês veem aqui embaixo em add tempo isso aqui embaixo, clica nela, clica nela, depois vocês clicam em aceitar, vocês esperam em carregar um anúncio espera um pouco, até ele carregar vocês esperam até ele carregar, cada anúncio galera, tem seu tempo, esse tem essa barrinha embaixo, vocês esperam em carregar vocês esperam em carregar, são 30 segundos alguns aqui, alguns são mais, aí vocês esperam em carregar um anúncio e carregar totalmente, aí vai aparecer um x, na parte superior de cima aí galera, 40 minutos adicionado ao seu tempo, aí vocês vão no x lá em cima, no x, clica nele, pronto saiu, aí vai aparecer outro galera, isso é normal do aplicativo vocês vão clicar em avançar, vocês vão clicar em avançar, volta a se carregar isso, clique no x, e pronto galera, o aplicativo é esse espero que vocês gostam, deixe o like, se inscreva, compartilhe com os amigos e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização